Olá, muito bem-vindos ao Feminíssima e hoje é dia de nós falarmos de saúde, de beleza, de bem-estar E a gente começa falando de beleza com a Eudora, estou aqui com a Ana e nada melhor do que começar o programa assim, né Ana? Sempre Ainda mais, gente, com essas novidades que a Ana trouxe e que eu vou dizer, já peguei, já peguei Gente, a Eudora lançou essa base que é da linha Skin Perfection, que vocês já conhecem, tem a base líquida Essa é a base Cush, bom, como é que ela funciona? Ela é bárbara, gente Ela é, o grupo Boticário, do qual a Eudora faz parte, é pioneiro no Brasil em trazer nesta apresentação a base Cush Qual é a vantagem dela? Fator de proteção solar 40, ela é média cobertura Mas até tem uma discussão, tem algumas pessoas que estão achando, não, mas é alta cobertura Porque ela realmente cobre os manchinhos, as poros mais claras Pelo que eu provei dela, eu achei ela incrível É, eu usei durante a semana, no dia a dia Ela tem as mesmas propriedades da Skin Perfection líquida Ou seja, resistente à água, suor, efeito mate com mais uma vantagem Pra selar a make, tu não precisa pôr o pó Não precisa usar o pó porque ela tem aquele efeito do primer glow Que a gente chama, não é efeito primer, né? Mas tem aquele glow, fica aquele acabamento já que o pó faz no final da make Sim, tu não precisa finalizar então com o pó Mas se quiser também não tem problema nenhum, né? Não, se quiser pode, agora realmente, olha, não é necessário O maquiador oficial Lavoisier, a gente viu uma live com ele, olha Ele fez uma make com a base básica, assim Até usou, a gente vai falar Mas eu vou falar das cores dela Bom, aí o que a Eudora fez? São cinco cores, por quê? Porque é uma base de todo dia, né? Então a gente vai puxar a minha bege A gente tem a bege claro, a gente tem a bege, a bege médio 1, a bege médio 2 e a bege escura A minha é bege médio 1 e a bege médio 2 Isso, pra ti vai Porque tu vai misturar e tu já usa da linha Skin Perfection essas cores Pra quem tem a pele mais escura Ela sabe tudo o que a gente usa Ah, eu sei de qual a gente A gente nem precisa lembrar É, eu me lembrei, eu trouxe pra Carmen hoje porque eu sabia Bom, ela usa esse kiperfection bege médio 3 Então ela vai usar essa bege médio 2 e a bege médio 1 Bom, gente, é uma inovação no Brasil, isso eu queria destacar O Grupo Boticário é pioneiro em trazer essa base nessa apresentação que se chama Cushio E destacar o fator de proteção 40, gente O verão tá chegando Claro, a gente se expõe mais Com certeza Ela é uma base, tem gente, é fluida Ela fica embaixo disso aqui, né? Que a gente viu Parece uma cortiça, né? É, e não é É só tocar Só tocar uma vez, gente, sai muito produto Então tocou e sai com batidinhas aqui Ela faz toda a cobertura Oh, adorei Tem blogueira dizendo que é de alta cobertura E tem blogueira dizendo que é média cobertura Aí varia Eu vou usar e vou te dizer Vai nos dar o retorno aqui Com certeza Eu adorei, tá? E essas maravilhas aqui Voltaram os batons Cinco cores novas, tá? Nudes de todo dia Vocês lembram do batom lá? Deixa eu pegar aqui, eu vou botar nas pontinhas Os meus que eu comprei pra vocês verem a cor A Carmen foi no rosado da manhã e no nude de todo dia Porque eu não gosto de batom colorido pra mim Não, e ela só não gosta de usar batom e usa o Deodora Não usa o Deodora direto Tem o uva da meia-noite, tem o vinho da meia-noite E o vermelho cor do sol Que puxa assim com um laranja E os coçadinhos, ó Eles variam, gente São lindos São lindos E olha, é na mesma qualidade Então agora a gente tem 14 cores de color matte Maravilhoso, né? Maravilhoso Gente, assim como a Aninha nos dá uma consultoria Na hora de usar o produto E ver qual é o produto que é melhor pra gente Ela pode dar pra você também É só ligar pro telefone que está aqui embaixo Que a Ana vai até você Ou entra em contato por WhatsApp com ela Que ela manda entregar os produtos A gente procura facilitar a vida de todo mundo, não é, Ana? Semana que vem mais novidades? Mais novidades Então tá, esperamos ela semana que vem E vocês não saiam daí porque ainda tem muita coisa no programa